E aí meu povo, beleza? Como é que vocês estão? Comigo, com vó, tá tudo bem, graças a Deus, né vovó? Graças a Deus Tá de volta aqui, ó Tava perreada pra voltar, era? Tava louquinha pra vir embora Queria vir de pé Não A gente não deixou não Aí hoje, dia 31, último dia do ano, de 2021, né? Ela tá aqui no sítio já E como é que se fala? Vem 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 Vem, né? Graças a Deus Vem meu tio, pessoal Que vocês nunca viram Ele é de Maceió Ele já falou pra mim Mandou mensagem agora cedo, né? Confirmando que vinha hoje Então Vai ter um aqui que vocês nunca viram É o Jusceli, né vovó? Que é o caçula de vó É o que mais parece com vó Até a altura, baixinho e tudo Né? E também vem minha tia de Palmeira e tudo Minha irmã não vai vir Porque o bebezinho tá meio gripado, né vovó? Aí pra evitar Ela vai ficar com ele lá Beleza? Então a gente só tem a desejar pra vocês Um feliz ano novo, né? Que esse próximo ano seja abençoado Só tenho a agradecer também pela nossa vida Pela nossa saúde, né vovó? É Estão tudo em paz Graças a Deus com a gente E a saúde E pra todos vocês aí também Beleza? Que esse próximo ano Essa coisa que tá aí no mundo Seja controlada se Deus quiser Essas outras que estão aparecendo também Que sejam controladas Né vovó? Se Deus quiser, meu Deus Pra todo mundo voltar a sua vida normal O mais rápido possível, né? Então É isso aí É o que a gente deseja pra vocês Um feliz ano novo Próspero Cheio de saúde Paz, tranquilidade Harmonia E eu Na correria, ó Porque vai vir o que? Mais umas De quatro a seis pessoas pra cá, né vovó? É Aí como a casa só tem um quarto aqui E a salinha aqui A outra sala que volta Com a cama de vovó, né vovó? Enquanto não termino O meu quarto lá do outro lado Lá de trás Resolvemos A gente é o Dois quartos da pousada ali Né? Já estão com porta Já estão com banheiro Tudo Aí só tava faltando chuveiro Coloquei agora de manhã já Dois chuveiros Só não foi feita a elétrica Mas também tá muito quente Tá aqui Ninguém vai tomar banho Quente no tempo desse O calor da desgrama Que tá aqui, né? Neste tempo passou um vento aqui Parecia que tava soprando Na beira de um fogo, pessoal Aí eu tô lá Já passei uma mão de cal nele Ó, tô tanto no meu lado de cal aqui Vou girar pra vocês Vou lá agora girar a câmera Mostrar pra vocês E é isso aí, beleza? Deixa seu joinha Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Boas festas aí de ano novo Curtam, aproveite Aproveite o máximo Que a vida é curta E a gente tá aqui Só de passagem A gente tem que aproveitar o máximo Enquanto Enquanto pode, né vó? É É isso aí Valeu e vamos embora Ó, pessoal Aqueles pintinhos Não morreu nenhum, foi vó? Ó, ele deixou O único que morreu De engasgado Era cinzinha Que eu e vó Destampamos a A garganta dele Agora eu tô impressionado Com o tamanho Desse galo que tá aí agora Parece uns bolinhos O tamanho daquilo lá Ó É, ó Esse aqui É quase da mesma cor dele Ó Ela tá com uns 18, pessoal E a outra também tá com uns 8 Então tá com uns 26 Não morreu nenhum, né? Não Pois é isso aí Vou lá agora mostrar Quer vir ver, vó? Não ficou, não viu? Não ficou passeado aqui Não foi? Ó, pessoal É só um Um arranjado, né? Pra o povo se esconder hoje Hoje, amanhã E domingo Se Deus quiser Olha como tá ficando Passei o cal Tá esperando secar Olha, ó Como ficou branquinho Como foi? Foi Aí eu fiz aqui Vou lavar daqui a pouco Vou tirar umas coisinhas aqui, ó Jogada ainda Pintei mais o piso Do que as paredes Mas é besteira Não é Quando eu tô passando Pé, sai É? E lavando, né? É Pronto Aí tá ali Vou dar uma tomada Pra um comitadorzinho Né? E Dá pra ser rachado Né, vó? Dá Dá pra passar a noite Botar a cama Vai ser três, né? Hoje, amanhã, domingo Né? Martel vai te embora quando? Ele não falou, não Sim Mas ele só disse Que chegava hoje à tarde Então O banheiro Já tá com a lâmpada Tá Ó Tá com O chuveiro também Tá aqui já Ali pra fazer a limpezinha Foi quando o menino fez o O Quadradinho ali, né? Ó Água caindo, ó A vontade já É só fazer a limpeza agora Lavar a outra Ó Tá vendo, não, viu? Não foi? Descendi Quem é empurrado já, ó E é isso aí Então Sai? Sai? Aí era o plástico que ele vem colado É só cola Aí sai Ó o espelhinho aqui, ó Ele rolou Olha a altura ali, ó Tá vendo? Olha o celular Tá aqui, tá no celular Tá vendo? Tá Aí aqui a fia, pessoal E a descarga Normalmente, né? Falta só fazer a limpeza E desde quando for, não entrou nem as colas, né? Não Sai? Sai, sai tudo Então é isso aí, pessoal Esperando secar Então, hein? Tá tudo manchada ainda Essa parte aqui Porque primeiro já secou Tá secando, quer dizer, aí também E lavar Passar pano E colocar a cama Né? É... Chegamos a uma conclusão Que vai ser retirado Esse... Esse forro Depois E colocado Forro PVC normal Né? Apesar de algumas pessoas aí, né, bó? Sim Eu acho que eu vou deixar um Não sei ainda Mas talvez Seja retirado os três Talvez não Vocês vão acompanhar aí Beleza? E eu só fiz pra essa demão Uma mão de cal Só pra deixar mais clarozinho Pra ficar com esse cheirinho De novo, né, bó? De tinta nova E... Pra colocar a cama e tal Então, vou fazer tudo isso E mais tarde A gente Mostra mais pra vocês Beleza? Simbora Ó, pessoal Tô começando a lavar aqui O piso, né? Coloquei uma aguinha Que agora tá Pra amolecer o calo E tirando Aí vou colocar Água sanitária Tá bom Pó, né? E tudo mais Beleza? Tá Se finalizar aqui Eu vou a entrar lá dentro Pedindo ao almoço Quando finalizar Eu volto com vocês Lembrando que isso aqui é só Um arranjado Beleza, pessoal? Vou ajeitar dois Talvez eu fique em um E eu fico em outro Pra quem quiser Tranquilo? Secando aí os pais Quando secar Fica bem Bem clarinho mesmo Alguns cantos aqui Que já tá Pra ver se tá ficando Vem? Então, cuidado Ó, pessoal Limpinho Lavadinho aqui agora Depois Lembrando essas manchinhas Ainda sai Quando passar Tinta de piso Né? Essas manchinhas saem Ainda sai E fica assim O vento Já tá Tinta aqui A parte de baixo Do piso, né? Eu vou Lavar só o vaso Se eu tirar aquele plástico Ali ainda Essas coisas aí Que é necessário, né? Então, isso aí Beleza? Você não tem ideia Como é frio aqui dentro Só No quarto Aí vai ser esse quarto E o primeiro de lá O do meio Falta colocar a porta de banho Essas coisas Aí não Não ajeitei Isso aqui já tá Certo O que tem Fechadinho Tudo certinho Pessoal Finalizado aqui Colocado aí, ó A cama O forro Os meus travesseiros aqui O outro quarto Não vai dar pra terminar agora Porque eu tenho outras coisas pra fazer Tenho que comprar umas carnes ainda Na rainha E o pessoal só vai vir amanhã Ou no domingo de manhã Né? O Minha tia com o esposo Também Né? A gente vê aí Mas Ficou ótimo Terminei Ficou bem bonitinho aqui Já forramos, né? Ficou bem macio Macio, ó Ó Se eu mandar pra aqui embaixo Tá vendo, ó? Boa mesmo A qualidade Ficou Primeiro Ficou bem clarinho Quarto Arejado Só colocar uma lâmpada aqui E pronto Caso alguém queira tomar banho quente Tem o chuveiro lá de casa Da casa mesmo, né? Que é um pulo Tá ali Aquilo ali é outra cama Então Finalizado Espero que vocês tenham gostado, né? Eu vou ficando por aqui Com esse vídeo de agora Né? E é isso aí Então, pessoal O vídeo de agora de manhã foi esse Espero que vocês tenham gostado aí Beleza? Agora Vou dar uma paradinha pra almoçar Já é mais de meio dia Na correria Passou junto Mas Ano que vem Amanhã Já praticamente É uma nova oportunidade, né? Na verdade Todo dia Quando amanhã É uma oportunidade Então É isso aí Valeu Fiquem com Deus Uma boa virada aí pra vocês Aproveitem Esse vídeo pra você postar agora Se der Eu posto outro mais tarde Beleza? Fui, meu povo E aí, Valinha Gostou? Ficou lindo Ficou bonito? Essa aqui, pessoal Eu dei pra mãe Né? Falei, ó Vamos levar mais tarde pra Rainha Isabel É o presente do aniversário dela Tá aqui, pessoal Passar um carrinho, né, mãe? Agora É Pra almoçar É, chegou agora Pra fazer umas coisinhas aqui também, não foi? Foi E A maestra vem amanhã também? Amanhã Amanhã ou domingo? É, amanhã À tarde ou domingo, né? Agora domingo vem logo manhãzinha Pronto, muito bem Gostou da cama? Muito boa Obrigado Ai, velho, chatinha Então é isso aí, pessoal Beleza? Vamos ficando por aqui E até Mais tarde Se Deus quiser Né, amor? Dez que vai Tá ansiosa pra ver seu filho? Tá com dois anos pra não ver ele, não tá? Acho que tá Não tá, não, não Tá, que depois que começou essa Essa pandemia não veio mais, não foi? Não veio mais não Foi Ele trabalhar no açougue E aí tinha muito Muita gente chegando toda hora, né, vó? Mas agora a vó já tá com as três golas assinadas Ele também já tá com as duas Todo mundo ali cá tá com as duas E vó e vô com as três, né? É Então é isso aí Se Deus quiser Amanhã ou domingo Tá todo mundo por aqui Né? Se Deus quiser Né? 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 Né?